Música Oi gente, eu me chamo Yasmin Anorré, irei fazer uma participação no show do Bruno Leica e eu quero convidar todos vocês para assistir esse lindo projeto que é o Revelarte da Casa de Vovã Dedé Fica o convite para todos vocês aqui no sábado, às 9h30. Beijo! Música